Oi pessoal, vou falar a galerinha mais uma que eu já fiz o ar com os outros vídeos, bora lá, eu, Regiane Rodrigues, Aninha Gomes, vamos passar bumbum no paredão do Leo Santana. Bora lá, vamos lá. Vai sair, dá um pulinho e sai marcando com a mão esquerda, 1, 2, rebola, rebola, direita, esquerda, rebola, rebola, marca e rebola. Marca e rebola. Marca. Marca e rebola. Vamos cantar, mas não esquece. Calma, sai pra direita. O mundo é sanedona, já virou trilha sonora. Marcou. Esquerda. Canta pra cara. Aí vai no refrão, marca o pé direito. Bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão. Revolou, mexeu, olhou, tremeu. Aí sai pra esquerda. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Tá? Tá. Aí vai sair na segunda parte da rua. Puxa pra direita. Bula. Marcou. Rebola. De novo. Rebola. 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 E marca. Aí segura. Um, dois, três e sai. Bota o bumbum dela no paredão. 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 Aí só falta uma introdução, que é em cima, em cima, embaixo, embaixo, lado, lado, cruza, gira. Mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quebra, cruza e sai do começo. Bumbum dela no paredão. Rebola. Aí é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É isso, galera. E o nosso evento dia 17 de dezembro. Sabe agora, não percam. É nóis. Vamos lá, gente. Vamos chegar no mil. Um milhão, quer dizer. Isso porque o vídeo vai depois do evento. Tchau. 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 Tchau.